Eu sou Cilda Diogo, sou médica de formação, sou mãe, casada, tenho dois filhos, um casal de filhos, Yaceara e Eruan, tenho duas netinhas gêmeas maravilhosas que vieram trazer um encanto novo para a minha vida e eu iniciei a minha vida política ainda no período em que estava na faculdade de medicina, quando comecei a me envolver na época com o movimento estudantil e assumindo direção do diretório acadêmico, depois fundamos um diretório central dos estudantes da FUA, que é a faculdade de medicina de Volta Redonda, eu me tornei a FUA em Volta Redonda e nesse período então eu comecei a me envolver com o movimento estudantil, primeiramente em relação a uma série de reivindicações ligadas ao movimento estudantil e comecei a me envolver também com o movimento político do país na época, um período em que a gente estava construindo o movimento da amnistia para o retorno dos nossos companheiros que estavam exilados, então foi muito através do movimento estudantil que eu despertei para a política, comecei a me envolver com a política e ali também comecei a me envolver com o processo de fundação do Partido dos Trabalhadores, eu sou fundadora do PT no município de Volta Redonda, no município onde eu nasci, me criei, me formei, hoje moro no Rio de Janeiro, mas foi a minha vida toda, foi muito em volta redonda, tanto política quanto profissional. E aí a partir dali a gente começou a trabalhar no processo de fundação do PT, criamos a primeira direção municipal do PT em Volta Redonda, fui da primeira direção municipal do PT de Volta Redonda e comecei também a me envolver com alguns grupos de esquerda que na época militavam dentro do PT, fui do MEP, depois comecei a me envolver com outros movimentos dentro do partido, fui no movimento PT e foi na época que eu era do movimento PT que eu cheguei a participar da executiva nacional do partido, do tapa do movimento PT. Então, dali, daquele período do movimento estudantil até hoje, eu só vim num processo cada vez maior de envolvimento com a vida política na cidade, né? Cheguei a ser vice-prefeita de Volta Redonda, depois de formada, me envolvi muito não só com o movimento especificamente da área médica, mas também fui de associação de moradores, militei muito nos movimentos sociais, fui médica do sindicato dos metalúrgicos de Volta Redonda, levamos lá uma luta enorme, eu à frente como médica do trabalho do sindicato, a luta de enfrentamento à intoxicação dos trabalhadores da coqueria, da CSN, pelo gás benzeno, a luta contra a leucopenia. Então, organizamos o departamento de saúde ocupacional do sindicato, fui médica também do sindicato da condição civil ali da região e atuei muito enquanto médica do trabalho, que foi a área que eu me especializei nessa área de saúde trabalhador, ajudando os trabalhadores a se organizarem nos seus locais de trabalho, a fazer inspeção dentro das fábricas. Então, atuei muito nessa área também, de uma forma muito intensa, muito forte, tanto na área profissional, também atuando, usando a minha atuação profissional também na política de defesa dos trabalhadores e da saúde dos trabalhadores e me envolvendo com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, desde a sua fundação, e cheguei a ser eleita, então, vice-prefeita pelo Partido dos Trabalhadores em Volta Redonda, fui secretária de saúde também indicada pelo PT do município de Volta Redonda, antes de ser vice-prefeita, assumi, reorganizei todo o sistema de saúde da cidade. Até hoje, em Volta Redonda, as pessoas reconhecem muito que o período em que a saúde mais deu respostas, a gente conseguiu melhor organizar o sistema de saúde da cidade, foi no período em que eu estava à frente da Secretaria de Saúde, e depois que eu fui eleita vice-prefeita, eu resolvi disputar a vaga para deputada estadual, fui eleita deputada estadual e reeleita deputada estadual. Tive dois mandatos de deputada estadual à frente da Comissão de Saúde, da LERJ, atuando muito na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, também na LERJ, presidi a comissão várias vezes, e logo após o segundo mandato, eu me elegi para deputada federal, tive um mandato de deputada federal, e nesse período do mandato de deputada federal, eu tomei a decisão de não vir mais à reeleição para deputada federal, tentei uma vaga para retorno à LERJ, para deputada estadual, foi exatamente no período em que a Dilma veio candidata para a sucessão do Lula. Eu fui deputada federal quando o segundo mandato do Lula. E aí, no final desse mandato de deputada federal, eu vi candidata estadual com a Dilma candidata a presidente, e foi aquela campanha absurda que fizeram contra a Dilma em relação à questão do aborto, à questão LGBT, e em Volta Redonda isso colou muito com a minha imagem, porque foi uma atuação muito forte que eu tive de deputada federal, e a defesa de bandeiras como essa. E aí a Dilma ainda teve a chance de, no segundo turno, reverter essa campanha absurda e conseguir ganhar a eleição. Só que para o parlamento não existe segundo turno, então eu acabei não me elegendo, fiquei como suplente, e assumi nesse período o mandato por um ano apenas, quando o Zaqueu Teixeira deixou o cargo de deputado para assumir a Secretaria de Assistência Social do Estado, porque o PT estava compondo o governo do Estado aqui na época, e indicou o Zaqueu para ser secretário estadual de Assistência Social. e eu, então, assumi por um ano essa vaga, esse período de suplente, e tomei a decisão de não voltar mais a me candidatar. Achei que tinha que retornar para a minha vida profissional, a minha atuação mais de base, mais política de base, não quis mais disputar o processo eleitoral. Só esse ano que passou, 2020, é que eu tomei a decisão de vir candidata a prefeita em Volta Redonda, sabendo que não tinha chance eleitoral, já estava há vários anos afastada da vida política, isso, de certa forma, te tira do cenário, e estava construindo toda a minha vida profissional e atuação política mais no município do Rio de Janeiro e Niterói, e, com isso, me afastei muito de Volta Redonda, mas tomei a decisão, no ano passado, de retornar para Volta Redonda, assumir a presidência do Partido dos Trabalhadores no município, hoje eu sou presidente do PT Municipal em Volta Redonda, e reorganizar o partido. tomei essa decisão muito em função de que, Volta Redonda, para se ter uma ideia, é a única cidade que, desde quando começou a haver eleição municipal, tinha representação na Câmara Municipal. A primeira vez que a Bené se elegeu vereadora, em 1982, aqui no Estado do Rio, os dois únicos municípios que elegeram vereadores foi o município do Rio de Janeiro, com a Bené, vereadora, e o município de Volta Redonda, com o Edson Santana, que foi o nosso representante, a vereador na área municipal. De lá para cá, o PT sempre teve uma, duas, três vagas de vereadores na Câmara Municipal. E, na eleição passada, com essa campanha absurda de perseguição contra o PT, na última eleição municipal, antes de 2017, o PT, pela primeira vez em Volta Redonda, deixou de ter vereador na área municipal. E aí, com isso, eu conversei ao longo dos últimos quatro anos com o partido na cidade e a gente chegou a essa conclusão de que nós precisaríamos dar uma nova vida para o partido. Foi quando, então, eu tomei a decisão de disputar a eleição interna para presidente do PT municipal. foi uma votação de consenso, não houve disputa, nós conseguimos construir uma chapa única, unificada, consensual, para refazer essa história do partido na cidade. E, ao longo do ano passado, então, a gente começou o processo de construção da nossa apresentação. Eu, candidata à prefeita, sabendo que não tinha muita chance eleitoral, mas que a minha disputa para a prefeita com certeza iria contribuir para o PT voltar a ter pelo menos uma representação na Câmara. Eu apalhava que a gente teria até chance para os vereadores, mas não aconchegamos a dois vereadores, mas, pelo menos hoje, nós voltamos a ter um vereador na Câmara Municipal, temos lá o nosso vereador Valmir Vito, eleito, e o PT volta a ter hoje um protagonismo na cidade, tem sido procurado, eu tenho sido procurado, o Valmir, como vereador eleito, tem sido procurado para discutir as questões da cidade, do novo prefeito que assumiu, assumiu sob júdice, que houve a ação, porque ele, pela lei da ficha limpa, o Neto está inelegível, ainda está inelegível, mas houve toda uma armação aí de Ionaia, o Neto se filiou no DEM exatamente com isso, e aí conseguiu lá uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, dando a ele a condição de assumir a vaga de prefeito, mesmo a Justiça Eleitoral Municipal, o TRE aqui no Estado, tendo por unanimidade decidido que ele não poderia assumir a vaga de prefeito e que deveria ser chamada a novas eleições, mas o Alexandre de Moraes usou de uma estratégia muito interessante, a gente conseguiu levar monocraticamente no TSE que o Neto assumisse, mas ainda existe recurso, a gente está acompanhando isso, agora com a volta do recesso da Justiça Eleitoral, vamos avaliar o que é decidido sobre esse recurso, mas independente disso, hoje com certeza as forças políticas da cidade sempre procuram, me procuram, procuram o Valmir para nos auscultar, para saber da nossa opinião, os jornais locais, então o Pedro estava, nos últimos quatro anos, apagado na cidade, meio que inexistente, em volta redonda, hoje voltou a ter vida orgânica, vida política, e está atuando muito fortemente na vida da cidade. Então, é um pouco essa trajetória, não sei se falei o que vocês achavam que deveria, se tiveram alguma dúvida. Eu acho que está muito legal, porque você fez um panorama grande, a gente pode ir pedindo para explorar um pouquinho mais alguns aspectos de cada momento desses, e até queria começar te pedindo para falar um pouco mais desse momento do movimento estudantil, que você disse que coincidiu também um pouco com o período de construção do PT. A gente sabe que o Volta Redonda tinha uma atuação muito forte da igreja, o Dom Valdir ainda hoje é uma referência fundamental na atuação da igreja progressista naquele período. E, ao mesmo tempo, a gente sabe também que você, como médico, como estudante de medicina, uma pessoa da área de saúde, esse também é um momento extremamente importante do movimento sanitário. Quer dizer, acho que coincide. Pelo que você falou, você estava no movimento sanitário no período da amnistia, no fim dos anos 70, é isso? Isso. Então, é um período em que a gente tem, ao mesmo tempo, uma força da igreja, a teologia da libertação e tal, e você estava num lugar que isso era fundamental. E, ao mesmo tempo, tem essa questão da saúde pública sendo discutida, um pouco as raízes, talvez, do SUS. Acho que, pelo que você fala da sua trajetória, o início da sua vida profissional e política coincide também com esse período grande de construção do SUS, que é um tema cada vez mais importante do que a gente está vivendo hoje, inclusive. Eu queria te pedir para falar um pouco dessas duas coisas, essa relação com a igreja, a atuação, também a questão de construir o PT numa cidade do Rio de Janeiro, que acho que é diferente de outros lugares, por conta até da própria questão do Brizola, da influência. A gente sabe que o PDT também era uma força importante, diferentemente de São Paulo, por exemplo, da Alta Redonda também tinha. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse contexto dos outros atores e das questões que estavam sendo vividas nesse período do início da sua militância. Esse foi um período onde nós conseguíamos, naquele período, fazer um enfrentamento muito grande e uma junção das forças mais progressistas na cidade. Era um momento muito interessante. Para se ter uma ideia, antes de a gente fundar o PT, nós começamos a nossa militância no antigo MDB, que naquele período era só MDB e Arena. Então, a gente iniciou um pouco a militância no antigo MDB, que em Volta Redonda tinha uma liderança muito importante, o Caruso, que conseguia congregar esse conjunto de forças mais à esquerda, mais progressista da cidade. E aí, quando a gente avança na perspectiva da criação da legislação eleitoral, estabelece a possibilidade da criação dos cinco partidos, e aí o PT consegue se viabilizar e consegue se transformar numa alternativa partidária concreta, foi quando a gente fez todo esse movimento na cidade, um grupo grande de lideranças. Aí são lideranças comunitárias, lideranças da igreja, lideranças sindicais em Volta Redonda, que era muito forte. O movimento sindical em Volta Redonda, nesse período, era um movimento muito forte. A gente ainda estava naquela construção ainda de tirar a pelegada. A gente chamava, na época, os pelegos, a direção do sindicato. E aí conseguimos avançar na perspectiva de construir uma grande aliança, elegendo o Juarez Antunes, que chegou a ser do PT num período, depois ele foi para o PDT. e exatamente por conta disso que você fala, a força que o Brizola tinha no Estado conseguiu ver o que atraiu. E aí parei tudo que foi eleito, inclusive, do Estado Federal, pelo PDT, e logo em seguida foi eleito prefeito pelo PDT também em Volta Redonda. Foi uma grande liderança sindical que a gente teve. eu atuei como médica do sindicato na época em que ele ganhou as eleições sindicais, assumindo a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos. E a gente conseguia trabalhar muito esse conjunto de forças políticas progressistas da cidade nessa perspectiva da luta sindical, a luta junto com a igreja, pelos direitos sociais, e a luta dentro do PT e com alguns campos um pouco mais à esquerda pela amnistia política, que a gente, inclusive as nossas reuniões desse grupo em defesa da amnistia política aconteciam dentro da cúria de Ocesana. Era o espaço que a gente tinha para se reunir e fazer a discussão. Aí depois, quando ganhamos o Sindicato Metalúrgico, a sede do Sindicato passou a ser um outro espaço, uma outra trincheira onde os movimentos sociais se encontravam, se reuniram para poder fazer a luta política na cidade. Foi um período muito rico e de uma relação muito grande com a igreja católica, a força que o Dom Valdir tinha em outra redonda e na região como um todo. Era uma coisa impressionante. Quando ele participava de alguma manifestação, de algum ato, era uma coisa que ele conseguia mexer com as pessoas, mobilizar as pessoas. Então, foi realmente um período muito rico e onde, como militante, aprendi muito nesse período e a gente conseguiu fazer avançar muito a luta por direitos em volta à redonda. Foi realmente esse período muito rico. e aí a gente conseguia fazer de tudo. A gente participava do movimento estudantil dentro da faculdade, dentro da Fundação Oswaldo Aranha, ia para os assentamentos que tinha de ter um pedaço médio, a Alpes tinha feito alguma invasão, ia para a luta da porta da CSN para ajudar aos trabalhadores que faziam greve. Então, era assim, a gente, era um momento de muita risa e a gente não tinha, a gente estava em todas as frentes, um somando com o outro, era um momento muito rico, muito diferente de hoje. Então, com isso, como você falou, houve, então, esse processo de construção do SUS, quando a gente pôde toda a luta para a aprovação da nossa, da Constituição de 88, da legislação de regulamentação, nos atuando, seja, nessa época, a gente atuava muito no movimento da saúde, não no institucional, foi só quando eu assumi a Secretaria de Saúde, mas antes a gente tinha nossos, não tinha igual o Conselho Municipal de Saúde, a gente tinha, mas era um Conselho Comunitário de Saúde, onde a gente tensionava os órgãos públicos de saúde para que as pudessem acontecer, e eu estava sempre presente dentro da Prefeitura, dentro da, na época, a Secretaria de Saúde, que era uma estrutura pequena, e aí a gente fazia um movimento para tensionar, obrigar com que as unidades de saúde fossem melhor equipadas, tivessem mais profissionais, então foi um movimento muito rico, que a gente não parava, era um momento impressionante como é que a gente, às vezes eu fico lembrando, como conseguia, e era todo mundo, não era só eu, era assim, a gente conseguia estar em tanta frente de luta ao mesmo tempo, fortalecendo essas lutas, atuando, ajudando a a elaborar, ajudando a fazer as coisas acontecerem, quanto de muita riqueza política no nosso país, esse período que foi o período que eu estava ainda na faculdade de medicina, e logo depois que me formei e fui assessorar o sindicato na área de saúde trabalhador. Cida, deixa eu só insistir num tema nessa mesma conjuntura ainda, que você está falando aí do final dos anos 70, início dos anos 80, como que foi a relação com o movimento pró-PT, quer dizer, em relação ao movimento de São Paulo, tanto em relação ao novo sindicalismo, quanto propriamente na questão da criação do partido, como que isso se deu em Volta Redonda? Quem eram as pessoas? Vocês tinham relação com o pessoal de São Bernardo? Como é que se deu propriamente a criação, digamos assim, do núcleo de pessoas que criaram e participaram desse movimento pró-PT em Volta Redonda? Olha, na verdade, foi algumas lideranças oriundas da Igreja Católica, algumas lideranças oriundas da antiga oposição sindical, depois que se acabou ganhando o sindicato, a presidência do sindicato metalúrgico, lideranças ligadas à área mais intelectual da cidade, algumas dessas áreas a gente tinha mais dificuldade, na verdade, o grosso, a maior participação efetiva era basicamente de todas as lideranças que estavam muito envolvidas com o movimento sindical na cidade, com o movimento das comunidades eclesiais de base e o movimento estudantil. Na área intelectual, como São Paulo, teve um envolvimento muito grande de várias lideranças intelectuais, em Volta Redonda a gente teve muito pouco. Na verdade, na verdade, Volta Redonda foi mais mesmo essa área de base mesmo que veio para esse movimento de fundação do PT, de eleição da primeira direção e de fazer com que o PT avançasse na cidade. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. Só complementando, Cida, até pela questão dos metalúrgicos da CSN, nesse período inicial, tanto Lula quanto outros metalúrgicos de São Bernardo que fundaram o partido, eles viajaram para diversas cidades. Ele chegou aí em Volta Redonda nesse período? Como é que foi essa visita, enfim, esse contato com esse pessoal de São Bernardo? Você participou? Você presenciou? ou você podia contar um pouquinho para a gente? Todas essas atividades que aconteceram com lideranças nacionais que a gente articulava para levar para a Volta Redonda, eu sempre estava presente. Eu fui acho que a vigésima pessoa a assinar lá o livro de ata de criação do PT. Então, está lá a história do partido lá. Então, a gente, aquele grupo que iniciou todo esse processo de fundação do PT em Volta Redonda, era um grupo muito unido, mesmo com divergências. Nós tínhamos muitas divergências, tinha o pessoal mais do setor de direito do partido, tínhamos mais de esquerda, tinha, a gente tinha todas aquelas forças políticas da época, algumas delas não estavam representadas na cidade, mas a grande maioria tinha alguma representação na cidade. Então, a gente tinha as nossas divergências nesse campo mais ideológico, mas a nossa unidade em relação a esse compromisso de criar o partido, de fundar o partido, fortalecer o partido, foi uma coisa muito bonita, muito interessante, porque a gente conseguia colocar essas questões ideológicas de diferenças que nós tínhamos meio que secundarizadas e a gente se juntava muito. Então, surgia a proposta de articular a ida do Lula em Volta Redonda. Todas as forças políticas se mobilizavam para garantir contato com as suas lideranças nacionais para conseguir colocar isso na agenda a nível nacional, e, ao mesmo tempo, na hora de organizar o evento, todo mundo se somava também para ver quem ia garantir o carro de som, garantir a mobilização, garantir rodar o panfleto, fazer os cartazes. Então, a gente tinha uma unidade, nação, muito grande, independente das divergências ideológicas que a gente tinha. E aí, a gente conseguiu levar em Volta Redonda muitas lideranças nossas, o Lula, que toda vez que ele ia fechava a rua, a gente conseguia mobilizar de uma forma muito grande, foi Genuíno, teve lá, Zé Dirceu teve lá, Tarso Genro, muitas lideranças nacionais que a gente conseguiu organizar, levar em Volta Redonda. Alguns eram eventos mais, vamos dizer assim, mais festivos ou mais públicos, que eram questões que não dava para fazer muita reflexão, mas tinham outros que a gente levava para fazer mesmo, algum seminário, fazer debate e aí aprofundar determinadas questões. Então, a gente conseguiu fazer uma movimentação muito interessante na época e mexer um pouco com a cidade, levar as nossas lideranças e aí isso acabava dando repercussão nos jornais e aí ajudava a fazer com que o partido cada vez mais fosse divulgado e as pessoas conhecessem melhor as nossas propostas. Cilda, e esse processo de coleta de assinaturas, que era necessário para legalizar o partido e tal, vocês tiveram uma... Como é que foi? Teve muita dificuldade, muita resistência? Ou teve uma... É, no início o primeiro número de assinantes não foi um número tão significativo, mas nós conseguimos chegar ao número necessário para conseguir constituir uma comissão provisória e avançar para a constituição de um diretório, mas era um momento ainda muito difícil, as pessoas tinham muita reticência de... filiar não era só no PT, em qualquer outro partido, naquele período as pessoas não tinham muito essa vida partidária tão forte como passou a ter a partir de determinado período, mas a gente conseguiu, como lá, catando, indo atrás dos companheiros, indo atrás de parentes, pegava a família inteira para ajudar, trazia a família para se filiar e aí todo mundo virou petista, então foi a gente conseguiu o número de assinaturas que não foi um número tão grande, representativo, mas foi o suficiente para a gente garantir com que Volta Redonda passasse a ter o Partido dos Trabalhadores registrado e a gente deu o encaminhamento a todo o processo de legalização do PT na cidade. E você já disse que vocês elegeram o vereador já em 82, isso já foi, para a época era um resultado bem expressivo. até, não é? Exatamente, acho que foi uma vitória a gente conseguir eleger o Edson, então isso ajudou muito ao partido, porque você ter uma estrutura na Câmara Municipal te ajuda muito, e aí a gente foi um partido desde o início, então a gente já tinha a condição de ter uma sede própria, de ter uma estrutura para se reunir, para produzir material, para divulgar para a cidade, porque o mandato parlamentar ajudava muito, a estrutura que a Câmara nos dava na época ajudava bastante, então isso nos deu condição de fazer o partido crescer muito em volta redonda, e aí a gente conseguiu em determinado momento ter três vereadores em volta redonda que eram vereadores de muito enfrentamento, de muita luta dentro da Câmara. E volta redonda era a área de segurança, não é? A área de segurança nacional. Exatamente, a primeira eleição direta que teve em volta redonda foi essa de 82, quando o Edson se elegeu vereador, aí depois a gente teve um curto período ainda que manteve lá o interventor, mas logo em seguida uma eleição direta, foi eleito um médico da cidade que era o Klinger, que chegou a ser deputado federal também, ele foi eleito pelo PDT na época, e a gente desde esse período a gente já vinha fazendo opção na época do Klinger, a gente já ia para dentro da Secretaria do UD brigar pelo SUS, brigar pelo SUS, não, que na época não existia ainda o SUS, mas pelo sistema de saúde da cidade, e o Edson na Câmara nos ajudava muito a dar esse enfrentamento junto à Prefeitura. E 88 foi um ano explosivo, literalmente, na cidade, greve, repressão e eleição ao mesmo tempo. Vocês, como é que essa relação com o PDT, vocês chegaram, em 88, vocês se aliaram ao PDT, ao Juarez? Não? Como é que foi o processo eleitoral? Não, em 88, quando o Juarez se elegeu prefeito, ele assumiu a prefeitura, nós tivemos candidatura própria, o PDT teve candidatura própria, não fizemos com o Juarez, e o Juarez iniciou o governo dele e, dois meses depois, sofreu um acidente de a estrada indo para Brasília para encerrar todas as atividades dele lá, porque ele era deputado federal, ia entregar apartamento funcional, aquelas coisas todas, e aí sofreu um acidente, faleceu, e aí logo depois que ele faleceu, assumiu o vice dele, que era um cara de extrema direita, Vanildo de Carvalho, e que acabou com a Volta Redonda, acabou com a cidade durante esses quatro anos que ele governou a Volta Redonda. O Juarez iniciou o governo tomando até algumas atitudes muito interessantes, uma delas foi enfrentar a máfia das empresas de ônibus na cidade, existe um boato na cidade que esse acidente do Juarez foi um acidente armado pelas empresas de ônibus, mas isso é especulação, mas que ele faleceu logo em seguida, depois de iniciar esse enfrentamento, e aí assumiu o cara que era vice dele, o Vanildo, destruiu a cidade, e nós fomos para a oposição com muita sistematização, enfrentando mesmo, e aí construímos na época com o PSB, tinha um vereador do PSB, que era o Baltazar, que foi deputado federal também, ele teve uma atuação muito importante na organização da oposição ao governo Vanildo de Carvalho na cidade, e aí ele se destacou muito desse processo, e nós nos aproximamos muito do Baltazar, foi quando a gente conseguiu aprovar uma aliança do PT com o PSB, Baltazar candidato a prefeito, e o PT indicando o nome da vice-prefeita, que foi a companheira Glória Murim, que foi vice do Baltazar, e aí foi quando a gente foi para a prefeitura, foi quando eu assumi a Secretaria de Saúde, foi nesse governo do Baltazar, o PT me indicou como Secretária de Saúde para esse governo, eu fiquei quatro anos à frente da Secretaria de Saúde, e aí o trabalho que a gente fez como Secretária de Saúde, a reestruturação da rede, a melhoria da qualidade da assistência que a gente promoveu na cidade, acabou me cacifando para que o PT indicasse o meu nome nessa segunda eleição com o PSB, que aí foi, na época, não podia ter reeleição, o Baltazar estava com 80% de aprovação do governo dele, e ele tinha toda a condição de se reeleger, mas não podia, não tinha lei da reeleição ainda, e aí ele apoiou o Neto, que estava afiliado no PSB para prefeito, e o PT então negociou com o Baltazar a indicação da vice novamente para o PSB, e aí só que como vice do Neto foi o meu nome indicado pelo PT. E aí eu assumi a vice-prefeitura nesse primeiro governo do Neto em volta redonda, e foi um pouco aquele histórico que eu já falei anteriormente para vocês. Certo, certo. Agora, esse período todo também é um período já que começa o processo de privatização da CSN, quer dizer, a cidade passou por uma transformação muito grande também, que eu acho que também está tendo resultados hoje nesse conservadorismo todo que tomou conta um pouco de volta redonda. Eu não sei o quanto que isso... Como é que mexeu com vocês participando da política local durante o processo de privatização? A privatização da CSN, para você ter uma ideia, aconteceu no primeiro ano do governo Baltazar. Eu não estou aqui tentando de falar o ano, porque eu me perco muito com essa história de anos. Eu acho que é 93, mas eu vou conferir. Então, no primeiro ano do governo Baltazar, é capaz de ser 93 mesmo. Foi quando a CSN foi privatizada. O Baltazar assumiu em janeiro e a CSN foi privatizada no meio desse ano, no meado desse ano que ele tinha assumido. Nós, inclusive, ensaiamos um movimento de resistência à privatização. Baltazar tentou ajudar a fazer uma, refazer essa discussão da privatização. Eu, para você ter uma ideia, como secretária de saúde, eu consegui reunir, foram seis secretários de saúde da região, seis municípios da região. Nós assinamos um documento e entregamos na mão do ministro da saúde da época, que era o Jamil Haddad. Ele foi ministro da saúde nesse período. Governo Itamar. Como ele era uma pessoa no governo Itamar. Então, ele era o ministro da saúde. Então, como ele tinha uma história mais pela esquerda, a gente achou que o Jamil Haddad poderia ser um aliado para a gente tentar retirar pelo menos o hospital da CSN do pacote da privatização. Porque a gente viu que a privatização já estava dada. Na área de saúde a gente fez essa discussão. Olha, a gente vai, não tem jeito, vai acontecer. Agora, existe a possibilidade, talvez, da gente conseguir sensibilizar o governo federal de retirar pelo menos o hospital da CSN, que é um hospital com caráter estatal, ou seja, seus funcionários são todos funcionários públicos federais. Então, a ideia que nós trabalhamos na época foi a seguinte, a gente convence o Ministério da Saúde a retirar o hospital da CSN do pacote, esse hospital da CSN vai se transformar num hospital regional para atender a esse conjunto de municípios da região, e esses seis municípios fariam um consórcio intermunicipal para administrar esse hospital. O governo federal iria entrar apenas com o pessoal que já era funcionário dele mesmo, manteria aqueles funcionários com caráter de funcionário público federal e quem iria fazer toda a manutenção, a administração do hospital seria esse consórcio de seis municípios para conduzir aquele hospital e o hospital se transformar num hospital regional. E o Jamil Haddad parece que até tentou lá com o setor que estava conduzindo a privatização, que era a fazenda e o planejamento, mas nem ouviram e simplesmente não conseguimos obter vitória nessa nossa proposta. e hoje está lá. Eu me lembro, inclusive, na época que a gente, além de fazer todo esse movimento institucional, a gente também fez um movimento para ganhar os funcionários do hospital para o projeto. Para você ter uma ideia, o processo de privatização que os caras fizeram de uma forma tão vultuosa que eles conseguiram fazer uma campanha publicitária na cidade que a privatização da CSN seria a oitava maravilha do mundo. E aí os funcionários do hospital da CSN rechaçaram a nossa proposta. Eles estavam preferindo ser demitidos como funcionários de uma estatal e ser admitidos por uma empresa que iria contratá-los com regime privado, porque venderam para eles que era a melhor saída para eles. E a gente ia para a porta do hospital fazer panfletagem dessa proposta para eles virem juntos, para a gente convencer o governo a retirar o hospital do pacote. Eles falavam não, não, a gente quer que seja privatizado mesmo. Um negócio muito, muito, muito boi. E a gente enfrentou isso naquele período. Perdemos e hoje o hospital está lá. Cada período é um novo dono que assume, que virou um elefante branco, eles não conseguem dar conta se a CSN não é mais dona, ela terceirizou e vem terceirizando para outros administradores. E aí, cada vez que o administrador chega à conclusão que não tem solução, aí passa para um próximo e está lá o hospital numa situação que poderia estar bem diferente se tivesse sido encaminhada a nossa proposta na época. Infelizmente. Ok. Acho que em relação aos mandatos parlamentares, você falou um pouco também naquela fala inicial, evidentemente tem uma série de pautas que pelo seu perfil são até bastante naturais, a saúde, as questões da mulher. Eu queria se falasse um pouco no conjunto quais foram os destaques da sua atuação, tanto no plano federal quanto estadual. O que você acha mais relevante para lembrar? é, eu acho que disse que a minha paixão sempre foi o executivo. Eu acho o legislativo, você pode até cumprir um determinado papel durante um determinado período, mas o legislativo ele é muito limitante, você acaba não conseguindo cumprir um papel mais relevante, mais importante para mexer com a vida das pessoas. O executivo não, o executivo você tem condição de fazer, de realizar e de mudar a vida das pessoas. Então, eu sempre tive o legislativo como um mero instrumento para tentar em algum momento voltar para o executivo. Cheguei a ser prefeito também quando fui deputada, mas, infelizmente, Volta Redonda só num processo cada vez mais de se tornar uma cidade conservadora que hoje me assusta muito o perfil que Volta Redonda chegou. Mas eu cheguei a tentar a ser prefeita também nesse período, porque eu acho que o legislativo, ele, principalmente o legislativo estadual, eu sempre questionei muito, eu acho que a Câmara Municipal, Câmara de Vereadores e a Câmara Federal ainda tem um papel importante para formular leis que possam nortear a condução do processo democrático, administrativo do país. E na LERJ eu sempre procurei atuar muito, apesar de ter apresentado vários projetos de lei, mas eu sempre procurei atuar muito utilizando o parlamento como instrumento para fortalecer o social. Era abrir aquela casa onde eles não queriam abrir para que o movimento social entrasse, dar as estruturas que aquela casa tinha para que o movimento social se utilizasse daquelas estruturas para se fortalecer, porque foi um dos motivos, por exemplo, quando eu cheguei no segundo mandato de estadual, eu tomei a decisão de vir candidata federal, porque achava que com dois mandatos você já tinha feito tudo o que dava para fazer, não tinha muito mais o que contribuir para a sociedade ali como deputada estadual. Aí vou para federal, quando chego para federal, eu também cheguei a essa mesma conclusão, participei de várias comissões, as comissões acabam não conseguindo cumprir o seu papel. Para mim foi uma frustração muito grande, em pleno governo Lula, vou ser muito sincera com vocês, é que eu era da Comissão de Comunicação da Câmara Federal, nós fizemos uma bela de uma discussão, um debate riquíssimo sobre a questão de regulação da mídia e na hora H o nosso governo mandou retirar o projeto de pauta que não era para a gente discutir. Então, aí você vai, sabe, a cada coisa que vai acontecendo, você vai vendo que não consegue avançar, não consegue construir efetivamente. se a gente talvez naquele mandato a gente tivesse conseguido na Comissão de Comunicação e se o governo tivesse jogado peso, a gente teria construído um novo marco regulatório para o sistema de comunicação do nosso país e não teria deixado o que essa grande mídia fez de destruir o governo Dilma, de construir o impeachment da Dilma e tirar uma presidenta legitimamente eleita sem nenhum crime de responsabilidade e só porque os interesses que aquela mídia estava representando das elites estavam sendo prejudicados os interesses desse setor. Então, aí você vai, cada episódio desse vai te provocando uma certa decepção, você vai meio que não acreditando mais nas possibilidades, vários projetos que a gente viu lá ser votado e que são extremamente prejudiciais para a população porque os setores mais reacionários têm maioria e a gente fica lá brigando, esperneando. Então, eu te confesso que aí quando no final do meu mandato de federal eu resolvi voltar para a estadual apenas para fazer uma espécie de despedida da vida parlamentar porque não queria mais estar continuando a ficar, comprometer minha vida pessoal porque eu ficava a semana inteira em Brasília e a minha família que eu ia ver quando conseguia ver porque chegava no final de semana vinha para o Rio aí tinha compromisso aqui no Rio de reunir não sei aonde ir para a cidade de tal ir para a reunião tal e aí eu falei assim eu vou voltar para a estadual e começar a preparar a minha saída dessa vida pública porque eu realmente passei a não acreditar mais que o parlamento seja o melhor instrumento para a gente mudar alguma coisa assim uma coisa muito pessoal minha acho que o partido tem obrigação de fazer isso não foi à toa que eu vi presidente do PT de volta redondo trabalhei muito para a gente eleger um vereador lá mas eu não acredito mais nesse instrumento eu acho se a gente não encontrar outros caminhos para mexer e melhorar a vida das pessoas a gente não vai conseguir avançar muita coisa essa minha experiência meio frustrante no parlamento sinceramente registro aqui para vocês que eu 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 achava que poderia ter feito mais achava que o parlamento poderia ter feito mais mas é é a estrutura que está dada e que não tem muito como mudar essa essa realidade é é Cida é nesse mesmo caminho de certa forma como você fez um balanço digamos assim dessa atividade parlamentar de uma forma mais geral acho que você podia também falar para a gente um pouco da sua atuação interna no partido na vida interna do partido eu quero dizer o que você enfim quais foram os temas e pautas com as quais você mais se envolveu é quais foram os debates que você participou como que você acompanhou enfim alguns temas relevantes como por exemplo citar aqui alguns assim por exemplo como é a própria discussão sobre o PED né sobre o processo de eleição direta que envolve a questão da da democracia ou falta de democracia interna no partido a questão de gênero no partido também né você como como mulher como que você vivenciou né digamos assim essas questões na vida na vida interna na sua trajetória interna no PT é eu acho que em relação a essa esse processo de eleições do partido é acho que cada vez mais fica claro que o PED é precisa ser revisto né infelizmente hoje cada vez mais a gente vive um processo de eleição dentro do partido muito parecido com o processo de eleição na sociedade onde quem tem estrutura quem consegue é de certa forma viabilizar votos através de alguma estrutura tem muito mais possibilidade de ser vitorioso do que qualquer outro setor ou outra corrente no partido então isso pra mim precisa ser repensado eu sinceramente posso ser muito saudosista mas eu eu ainda tenho muita saudade daquela época onde a gente elegia os nossos dirigentes nos nossos encontros seja por ser municipal estadual ou nacional onde o debate acontecia a gente até sabe também que rolava também algum grau de estrutura pra garantir os delegados isso praquilo mas pelo menos te permitia de forma presencial vivenciar esse debate rico no partido por mais que os votos estivessem até garantidos por uma determinada posição mas o debate acontecia as pessoas tinham que te ouvir as pessoas tinham que mesmo que fossem votar a conta elas tinham que ouvir o que você pensava sobre determinado tema sobre determinada questão ou a gente vai e participa de um processo pra mim que tá muito viciado e que ou a gente se reinventa a gente cria novas formas ou a gente vai cada vez mais se tornar um partido muito burocratizado é muito dependente dessa lógica de quem quem tem mais estrutura pra garantir mais votos ganha só no voto sem nem ter debate nem permitir que o debate aconteça então eu 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 tenho muitas muitos cenões em relação a essa questão do pede sabe e em relação a questão de gênero eu acho que aos trancos e barrancos a gente tem conseguido no PT avançar um pouco nessas questões apesar da gente ver ainda muitos companheiros que questionam né o fato de que é não tem que ficar é garantindo recurso para fortalecer a representação de gênero a gente de vez em quando vê alguns companheiros e alguns companheiros de peso importantes ali no nacional fazendo comentários desse tipo mas a presença nossa da mulher e a a cobrança de que isso aconteça é que vai permitir que a gente mantenha o que já tem e possa avançar futuramente em outras perspectivas eu acho que hoje o pior que seja ainda é o PT é o partido que tem é mais compromisso em viabilizar esse tipo de representação em fortalecer uma maior participação das mulheres nos espaços de poder de direção nas representações do partido mas ainda está muito aquém do que eu gostaria que tivesse confesso que a gente poderia estar muito mais avançado com certeza isso no Brasil como um todo né Cida a representação feminina ainda é muito baixa ainda enfrenta muita resistência a gente vê até as comparações quando aparecem os percentuais de mulheres eleitas e tal realmente é vergonhoso como a gente ainda está distante tá bom bem Jean eu não sei se tem alguma coisa específica que você queira acrescentar eu acho que eu podia pedir para ela fazer o encerramento em geral acho que está bem está bem abrangente você vai fazer aquela pergunta final que a gente costuma fazer para os entrevistados pode fazer não é que Cida a gente como o projeto está relacionado aos 40 anos do PT ainda recém completados a gente pede para os entrevistados e entrevistadas responder eu sei que é uma pergunta bem ampla mas seria mais ou menos um a partir da sua trajetória fazer um balanço geral desses 40 anos do partido no sentido dos um pouco dos erros e acertos do partido como que você enxerga de forma geral nessa trajetória esses erros e acertos e qual seria para você a perspectiva futura do partido a médio e a longo prazo como que você enxerga o futuro do partido do PT é uma pergunta bem complexa fica à vontade fica à vontade para destacar porque senão poderia ser uma outra entrevista só com essa pergunta exatamente mas eu vou tentar falar mais breve possível sobre os erros e acertos do partido acho que eu considero que o PT tem acertado mais que errado no conto geral do partido eu não tenho nenhuma dúvida disso é exatamente por isso que eu continuo no partido eu acho importante o fortalecimento do partido então em relação a isso eu tenho muita clareza agora acho que o partido quando assumiu o governo federal ele se perdeu quando ele não percebeu que nós apenas tínhamos ganhado o governo mas não tínhamos ganhado o poder e infelizmente a velha luta de classes voltou com toda força para mostrar que ainda temos que estar nessa luta com muita firmeza achar que ser presidente da república ou presidenta da república é suficiente para mudar as relações de poder no Brasil foi talvez o grande erro que a gente cometeu poderíamos ter feito muito mais hoje talvez se em 2022 a gente conseguir ganhar as eleições eu ainda acho que a gente tem essa possibilidade a gente esse processo que a gente está vivendo agora o desgaste que finalmente o governo Bolsonaro começou a ter o que essa pandemia está provocando no país de desalento de um lado de descrédito de governo do outro isso pode ser um caldo de cultura muito interessante para em 2022 a gente reverter essa correlação de força voltar a ganhar eleição mas aí ganhar eleição entendendo que não podemos repetir os erros cometidos nos nossos governos passados nós temos que entender que é importante o partido estar na rua é importante o partido estar também se ganhar o governo estar participando do governo mas não abandonar a luta não deixar de entender que nós temos lado e que esse lado precisa ser fortalecido para enfrentar o outro lado só com políticas públicas que melhorem a vida das pessoas ela é importante precisa ser feita mas não pode ser só com isso nós precisamos investir em políticas públicas para melhorar a vida das pessoas mas também precisamos investir no grau de conscientização dessas pessoas na organização dessas pessoas no entendimento dessas pessoas de que elas precisam estar ali dioturnamente defendendo seus interesses e não é o mesmo de quem é patrão de quem é dono de banco de quem é empresário então eu acho que a gente precisa entender que cometemos erros que ajudaram a gente a estar vivendo esse momento de terror que a gente está vivendo né e eu como médica estou acompanhando de perto todo esse processo em relação à pandemia é uma coisa criminosa que está acontecendo e que milhares e milhares de vidas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos um governo protetelar não temos hoje porque perdemos exatamente por não entender que o outro lado se organiza o outro lado sabe o que quer e que a gente precisa também se organizar e entender aonde a gente quer chegar e fazer com que a população mais pobre que precisa mais da gente esteja do nosso lado construindo estratégias para que isso então eu acho que isso é muito importante a gente entender com relação aos erros que cometemos e a outra questão que se levantou que foi seria de uma pensar um pouco né uma perspectiva do partido uma perspectiva futura médio prazo a longo prazo enfim como você enxerga o futuro do PT é eu eu acho que nós já passamos daquela fase é mais difícil onde o PT era o responsável por tudo o PT é é então acho que hoje a gente já não está vivendo mais essa realidade existe ainda muita resistência ao PT o que o que foi construído né dentro da estrutura é é de comunicação que foi feita para para a construção do monstro é ainda é muito forte mas eu acho que a gente não está mais vivendo aquele momento e eu acho que é o resultado eleitoral dessas eleições por mais que é algumas pessoas digam que foi um resultado é que não foi o desejado realmente não foi desejado mas eu acho que já melhorou muito em relação ao que foi das eleições municipais passadas e aí eu acho que a gente souber conduzir ao longo desse ano todo um processo de discussão um campo progressista de apresentação de propostas consistentes de propostas que mostrem para a população que nós temos condição de mudar essa realidade a gente pode construir ao longo dos próximos dois anos uma uma campanha para recuperar a presidência da república eu acho que temos possibilidades disso eu não sou daquelas que já jogou a toalha e não tem mais jeito agora vão continuar elegendo só a direita não sou eu acho que a gente tem muita chance muita possibilidade temos aí essa questão do Lula ainda para ser resolvida se realmente ele conseguir recuperar os seus direitos políticos e puder ser candidato aí a coisa é muito mais fácil mas mesmo se isso não aconteça eu acho que a gente tem a candidatura do Haddad aí pelo partido uma candidatura forte não dá para desmerecer a votação que o Haddad teve no segundo turno nas eleições passadas com tudo que fizeram com toda a campanha sódida baixa que fizeram então eu eu acho que a gente está com uma chance muito grande de sabendo conduzir se organizar se preparar da gente voltar a recuperar o governo federal e aí recuperando é fazer agora da forma como tem que ser feito entendendo que temos classes sociais e que esse governo tem que ter lado esse governo pode até ajudar continuar fazendo um pouco que o Lula fez ajudando um pouco os bancos a ganhar dinheiro quer ajudar mas nós temos que fazer de forma diferente vamos ter que fazer com que os trabalhadores que organizem ganhem mais recuperem seus direitos e com isso possam também ganhar um grau de consciência maior e se entender como classe e aí a gente trabalhar enquanto partido nesse processo de construção dessa consciência coletiva do nosso país e tudo isso é um pouco isso